Música Bom pessoal, hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma Vesta, o nome dessa Vesta se chama Vesta Terena. Ela tem uma potência de 80 libras, 36 quilos ou 37 quilos aproximadamente. E a velocidade dela é de 200 fps por minuto e tem uma precisão, um alcance de conclusão de 20 metros. Ela tem 64 centímetros e pesa apenas 1,750 gramas. Vem com 6 flechas inclusas e ela também tem o riflescope, ou seja, a luneta, tá? Daqui do lado de fora não tem muita coisa que fazer. É importada e distribuída pela Náutica e, particularmente, eu achei ela muito bacana e muito fácil de armar, tá? Então vamos aqui aos dados. A luneta tá aqui, a luneta 4x20, tá? Uma luneta 4x20 com retículo tradicional, tá? Ela não tem muito, não tem muito, ela é bem pequenininha, isso eu posso falar para vocês. Ela é pequena e ela, se a pessoa não quiser usar na Vesta, pode usar na carabina de impressão, só que ele é a técnica, no mínimo, no mínimo uns 80 reais. Né? A retícula é simples, ela é bem compacta, bem pequenininha, tudo assim, é bacana. Então, se a pessoa quiser usar na Vesta, entendeu? Se não quiser usar na carabina de impressão, já está cotizando aí 80 reais. Uma lunetinha dessa daqui, no mercado aí, tá no corno disso. Então, só que aí você já tem 80 reais, que é a luneta. Vamos lá. Vamos na Vesta, porém, sim. Bom, ela vem bem embaladinha aqui, ó. Vem dentro do saquinho. Vem já com o elástico aqui, ela tá bem protegida. Contra-impacta, já tá na caixa aqui, ela tá mais bem protegida ainda. E ela é, essa é parcial. Né? Como vocês podem ver, ela é bem curtinha. Tem mira aberta, né? Que a gente chama isso aqui, mira aberta. E vou, a segunda parte da Vesta. Uma anolzinha, como está lá, vem um alvo aqui, muito bacana. Vamos aqui, o que é mais que tem dentro. As flechas, né? Vem aqui as flechas. Na verdade, são chamadas de setas, tá? E não flechas. Tem três curtas e três longas. Ok? E uma chave allen que é pra montar ela. Ela é muito fácil de montar. Ela é composta, né? É uma mista composta. É em fibra de vidro, pura, resistente, cabo de aço. E vou, vocês só me dão licença, um minutinho que eu vou pegar a chave aqui pra montar ela. Apesar dela vir com a chave allen, vai precisar de uma chave. Tá bom. Você anou, apertou bem. Vamos aos detalhes dela aqui. Alça de mira ajustável lateral e verticalmente. Então, você ajuste a altura. A massa de mira é fixa. É em metal. Aqui é plástico. Aqui é metal. O arco é composto em fibra de vidro. A corda dela é em aço, tá? Em cabo de aço. Tem aqui uma molinha pra proteger o cabo de aço. E pra você armar ela é muito simples. E a trava de segurança está aqui, tá? Ela é muito simples, muito fácil. Uma vez armada, é difícil você desarmar ela. Então, você arme apenas se realmente for o espalho de espada. Nunca colocar a mão aqui. Aqui não se coloca a mão de jeito nenhum. Aqui já tem essa parte aqui na frente que é pra colocar a mão. Você coloca essa mão aqui. Na foto ali, tá mostrando pra você colocar a mão aqui. Não coloca, não. Coloca a mão aqui na frente. Porque aqui você pode esquecer de colocar a mão aqui, os dedos assim, né? Então, esquece que vai colocar a mão aqui. Coloca a mão aqui na frente, ó. Coloca a mão aqui na frente. Não apoia aqui na frente, fica melhor. Assim, né? Então, você não tem perigo de levar uma cacetada na mão. Isso aqui não é brinquedo, tá? Isso aqui não é brinquedo. Mas pra armar é muito fácil. Você vai pegar isso aqui, aperta. E vai fazer. Essa manobra tá pronta. Trava de segurança, não? Trava de segurança aqui. É aqui, ó. Uma vez armada, ela só tem a trava de segurança. Tem a trava de segurança aqui. Você tá destravado, liberado. Aqui tá travado, tá? O gatilho é metal e aqui é metal. Muito fácil. Eu vou efetuar um disparo em seca aqui. Não façam isso. Além de tudo, é perigoso. Mas aqui eu não tem, eu tô dentro de... No quarto aqui, não tem aonde eu disparar. E ela não tem como desarmar sem disparar. Ela tá travada, tá? Ó, tá travada aqui. Não efetua o disparo. Mas agora ela vai efetuar o disparo. Ok? Então, não façam isso. É em seco. Usa-se a flecha. Porém, aonde eu tô aqui, não tem como fazer isso. Ela é muito prática, muito forte e muito fácil de aromar. E até com a armação dela que é simples, né? E ela é bem compacta mesmo. Tá aí mais uma dica nossa pra vocês. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho